Olá, boa noite. Depois da decisão do Supremo Tribunal Federal de só permitir a prisão após esgotados todos os recursos, Câmara e Senado discutem propostas de emenda à Constituição que restabelecem a prisão após condenação em segunda instância. A proposta da Câmara, que está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça há mais de dois meses, deve ser votada esta semana. O acordo na comissão foi de que os deputados esperariam a decisão do Supremo para votar a proposta. Aqui no Senado, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet, disse que vai incluir na pauta da próxima reunião da CCJ, na semana que vem, a PEC que permite a prisão após a condenação em segunda instância. A proposta do senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, altera o artigo 93 da Constituição Federal para deixar claro que a condenação por órgãos colegiados deve ser executada imediatamente, mesmo que ainda caibam eventuais recursos. Com essa PEC, nós teremos segurança jurídica. Vai estar na Constituição que a prisão começa a ser cumprida, que a pena começa a ser cumprida a partir do julgamento por órgão colegiado, ou seja, a partir de segunda instância. E o Senado vai dar uma mensagem ao Brasil mostrando que nós não compactuamos com a impunidade, que o Brasil não pode voltar a ser o único país do mundo onde criminoso de colarinho branco recorre ad infinito na justiça e jamais vai para a cadeia. A relatora é a senadora juíza Selma, que apresentou parecer favorável à proposta. Promulgação da reforma da Previdência e proibição de cortes em recursos destinados a obras públicas. São os destaques do plenário nesta semana. O presidente do Senado marcou para terça-feira a promulgação da reforma da Previdência e o presidente Jair Bolsonaro deverá participar desta sessão aqui no Congresso Nacional. E os senadores deverão concluir a votação em primeiro turno da PEC paralela da Previdência com a apreciação de destaques que podem alterar o texto principal já aprovado. Entre eles estão o que vai garantir o pagamento integral da aposentadoria em casos de invalidez e o que vai considerar os 80 maiores salários de contribuição na definição do valor do benefício. E o plenário poderá votar ainda o projeto que proíbe o contingenciamento de recursos destinados a obras públicas e o outro que vai repassar para secretarias de segurança pública parte do dinheiro arrecadada com leilões de carros apreendidos. E também está na pauta a Semana Nacional do Uso Consciente da Água. A sessão do Congresso de Promulgação da Reforma da Previdência está marcada para esta terça-feira, às 10 horas. As novas regras devem ter efeito nos contra-cheques a partir de março do ano que vem. E nesta segunda-feira, as mudanças previdenciárias foram debatidas em audiência na Comissão de Direitos Humanos. Esta advogada denunciou o que chama de confisco para os servidores públicos e famílias, possibilidade trazida pela reforma da Previdência. Se pegarmos, senador Paim, a contribuição com alíquotas que já chegam a 22% no texto da PEC 06, somarmos essa contribuição já exacerbada ao imposto de renda de 27,5% e ainda alíquotas extraordinárias, estamos sem dúvida falando de confisco. Vedado pela Constituição Federal no seu artigo 150, não pode haver uma tributação que alcance 50% da propriedade privada. E quando falamos de propriedade privada, falamos também da subsistência das famílias. Outro prejuízo denunciado. Juízes de primeiro grau podem ficar impedidos de julgar causas de grande impacto para a União, Estados ou Municípios. É um verdadeiro jabuti legislativo, que é a criação do incidente de prevenção de litigiosidade, que é um instrumento para impedir que os juízes de primeiro grau julguem causas contra o ente público, desde que presente, relevante efeito multiplicador das demandas judiciais. Isso quer dizer que aquelas ações judiciais que são ajuizadas em primeiro grau poderão ser avocadas pelo Tribunal Regional ou pelo Superior Tribunal de Justiça ou até mesmo pelo Supremo Tribunal Federal. Corremos o risco dos argumentos do governo serem recebidos com muito mais força do que os argumentos dos segurados ou dos cidadãos, porque não está restrito a debates previdenciários, a PEC 133 fala qualquer demanda de direito público. Então a gente tem ali, talvez a cidadania vai ficar muito carente de representação nesse debate. Os debatedores também criticaram a retirada de aspectos constitucionais referentes à Previdência e a falta de sensibilidade quanto ao peso dos benefícios previdenciários para famílias de baixa renda e para a economia dos pequenos municípios. A Previdência Social, ela é a força motora dos municípios. Constato a realidade das cidades do interior nos dias de pagamento da Previdência Social. É uma verdadeira revolução. O município fica agitado, a cidade recada muito mais, desde o homem que trabalha na moto, no táxi, ao supermercado e à farmácia. Agita a cidade, cresce o volume de negócios, o comércio cresce, o faturamento do comércio local, de uma maneira geral, porque ela sentou de 40, 50% a mais. Ela não reformou nada, ela só trouxe uma coisa, desconstitucionalizou as regras. No programa Primeiro Item da Rádio Senado, o consultor legislativo Pedro Nery falou sobre a PEC paralela da Previdência. O consultor é especialista nesse assunto e participa todas as segundas-feiras desse programa, que vai ao ar diariamente, da 1 às 2 da tarde. Reforma da Previdência. Hora de falar sobre a reforma da Previdência com o nosso convidado, o consultor legislativo e especialista nessa área, Pedro Fernando Nery. O principal ponto da PEC paralela é a inclusão de estados e municípios nas regras da reforma. E aí eu te pergunto, como vai funcionar, caso o Senado e a Câmara aprovem esse texto, como isso funciona para estados e municípios? Eles podem escolher se entram ou não? Eles podem ter regimes próprios? Explica para a gente, por favor, como funciona essa regra. Pois é, Pedro. Como que é hoje? Hoje, a regra que está na Constituição vale para todos os servidores públicos, sejam da União, sejam dos estados, do Distrito Federal, dos municípios. Com a reforma aprovada lá na Câmara dos Deputados, se retirou os estados e os municípios da Constituição. Então, a atribuição para tratar de previdência dos servidores passou para cada governador e cada assembleia, no caso dos estados, e para cada prefeito e cada Câmara Municipal, no caso dos municípios. O que a PEC paralela faz é promover, digamos assim, um desenho intermediário entre a situação atual e a situação da PEC que está indo à promulgação. Continua sendo competência dos estados e dos municípios tratar da previdência, como a Câmara dos Deputados quis, porém, a adesão às regras da União fica facilitada. O estado e o município podem adotar as regras da União de maneira relativamente simples. Porque, como consta da PEC aprovada, o estado precisa de um pacote para aprovar as regras que ele quiser. Idade mínima precisa de emenda à Constituição Estadual ou lei orgânica. Outras questões precisam ou de lei complementar ou de lei ordinária. Existe um receio também de que a PEC, como aprovada, dificulte o aumento da contribuição dos servidores nesses entes subnacionais. E a PEC paralela vem para facilitar, digamos assim, essa inclusão, respeitando o anseio dos deputados de dar uma atribuição maior, uma participação maior para os próprios governadores, deputados estaduais, por exemplo, de tratar desse tema. Então, basta uma lei ordinária na PEC paralela para que o governador ou prefeito adote as regras, desde que essa lei ordinária seja de iniciativa do governador ou do prefeito, quer dizer, ele que tem que mandar. Essa lei ordinária não pode, quando se usa esse mecanismo da adoção das regras da União, se adota todas as regras. Então, no caso de adotar as regras da União, não pode adotar parte, adotar só por um tempo, não é para valer mesmo. Sendo que no arranjo da PEC aprovada, quer dizer, o que vale sem a PEC paralela, o governador ou o prefeito e as suas assembleias e câmaras têm liberdade para escolher a regra que quiser, inclusive para afrouxar a regra em relação ao que é hoje, diante de um desequilíbrio financeiro muito grave nas previdências estaduais e municipais, só no caso dos estados, a gente está falando de um déficit anual que já é de ordem de 100 bilhões de reais, o déficit atuarial, que a soma dos déficits dos próximos anos é de ordem de 5 trilhões, no caso dos estados e municípios. Então, diante da gravidade dessa situação, existe, acho que por parte da maioria dos senadores, uma preocupação de que os entes simplesmente não conseguissem reformar a sua previdência nos moldes do que a PEC principal propôs e aí esse estado, esse município ficasse inviabilizado com dificuldade grande até de pagar salários, de prestar serviços públicos mais básicos. Então, a PEC paralela vem para facilitar essa adesão às novas regras. Um dos temas que a PEC paralela trazia no primeiro texto era o fim da isenção de impostos que era concedida a entidades filantrópicas, como hospitais e escolas, e que foi retirada pelo relator. Como foi esse debate? Por que a escolha por retirar isso do texto da PEC? Hoje, as entidades beneficentes são isentas de qualquer contribuição para a Seguridade Social. Então, isso inclui entidades filantrópicas no sentido estrito, alguém que está fazendo filantropia de fato, mas inclui também escolas, grandes faculdades, até hospitais que arrecadam bastante dos seus clientes, que não fornecem serviços gratuitos, faculdades que podem cobrar mensalidades de 6, 7 mil reais e são isentas de pagar a previdência dos seus funcionários, dos seus professores ou médicos, enfim, ainda que eles tenham direito a todos os benefícios do INSS. De fato, no texto original da PEC paralela, as entidades filantrópicas da área de saúde eram preservadas, desde que estivessem no SUS, quer dizer, prestando parte do seu serviço sem contraprestação do usuário, mas as entidades de educação eram completamente excluídas. Isso, ao longo do debate, se mostrou um pouco complexo, porque existem entidades de educação que fazem de fato filantropia e como a gente está falando de uma PEC, Pedro, quer dizer, de uma emenda à Constituição, não é exatamente o tipo de texto que é mais adequado para tratar de minúcias, de detalhes, como é que eu diferencio a faculdade que arrecada bastante, de uma escolinha no interior que está atendendo uma população pobre. Então, esses critérios vão continuar sendo de lei complementar, que pode tratar desse assunto. E a única inovação nesse sentido da PEC paralela é a previsão de que a União vai ter que compensar essa renúncia, quer dizer, o dinheiro que ela não arrecada, que o INSS não arrecada por conta dessas entidades, vai ter que ser compensado pela União. Então, até para fins de apuração do próprio déficit previdenciário, do déficit da Seguridade Social, haveria uma mudança no cômputo desses valores. O fato de ter a PEC da reforma da Previdência já aprovada e indo à promulgação, e ter uma análise de uma PEC paralela, que também discute pontos que são considerados os mesmos de outra PEC, teria motivo ou teria alguma possibilidade de se questionar isso, porque elas estão sendo apresentadas na mesma sessão legislativa, quer dizer, no mesmo ano aí de discussão, você pode falar um pouquinho para a gente de regras constitucionais em relação a isso? Não. A PEC paralela, ela é de forma um mecanismo consagrado, uma vez que esse mecanismo já foi usado anteriormente, ele surge na reforma da Previdência de 2003, a reforma do governo do presidente Lula. A PEC paralela, naquela ocasião, surgiu como uma iniciativa de senadores para alterar o texto que vinha da Câmara sem promover mudanças diretamente na PEC principal, para evitar que ela voltasse à Câmara o texto completo. Então, foi exatamente isso que foi feito agora aqui no Senado. As alterações feitas pela Casa se concentraram em supressões do texto que veio da Câmara e modificações no texto, quer dizer, alterações, adições, acréscimos, foram feitos na PEC paralela, uma PEC nova, e que aí já vai aprovada do Senado para a Câmara dos Deputados. Então, não tem nenhuma questão como aquelas que são relativas à medida provisória, às vezes a medida provisória cai, não pode editar outra no mesmo ano, não, a PEC paralela, o poder aí do constituinte derivado, que são os deputados e senadores dessa legislatura, é bastante, digamos, soberano para fazer essas alterações. Pedro Fernando Nery, muito obrigado por participar com a gente aqui dessa série especial sobre reforma da Previdência, esclarecendo para os nossos ouvintes, telespectadores e internautas sobre os principais assuntos que vão alterar as aposentadorias dos brasileiros. Obrigado por participar com a gente aqui. Eu que agradeço, Pedro, é um prazer. Reforma da Previdência Está na pauta da Comissão de Relações Exteriores, projeto que prevê o uso da base aérea de Alcântara, no Maranhão, pelos Estados Unidos. O acordo foi assinado em março deste ano, após duas décadas de negociação. A base aérea de Alcântara, utilizada no lançamento de satélites para o espaço, tem uma localização privilegiada, próxima da linha do Equador. Esse atrativo resultou em um acordo entre Brasil e Estados Unidos para salvaguardas tecnológicas. O acordo deve ser votado na Comissão de Relações Exteriores. O texto, que autoriza o uso do espaço aéreo brasileiro por outro país, divide a opinião dos parlamentares. Nós temos algumas correntes que defendem uma certa restrição na tabulação desse acordo. E outras que são francamente favoráveis. E todas as vezes em que se tem posições contrárias, se gera um debate. Nós esperamos que esse debate possa ser no mais alto nível e que o nosso país, o Brasil, possa colher dividendos desse acordo a ser tabulado. A Comissão de Assuntos Econômicos vai fazer uma reunião conjunta com a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária para debater o projeto de lei que regulamenta a compra de terras no Brasil por pessoa física ou jurídica estrangeira. O texto do senador Irajá determina novas condições para aquisição, posse e arrendamento. De acordo com o parlamentar, a proposta não interfere na soberania nacional. O projeto tem relatório favorável com emendas do senador Rodrigo Pacheco. Se for aprovada na reunião conjunta pelas duas comissões, o projeto vai seguir para análise final na Comissão de Constituição e Justiça. Após a reunião conjunta, a Comissão de Assuntos Econômicos passa a discutir os outros itens que estão na pauta. São 14 temas, entre eles o PL que restringe o financiamento do BNDES no exterior e o projeto de lei complementar que escolhe a nomeação e demissão do presidente e diretores do Banco Central. Foi publicada no Diário Oficial da União a lei que tipifica o crime de denunciação caluniosa com fins eleitorais. Está prevista a pena de reclusão de dois a oito anos e multa para quem descumprir essa lei. E o Jornal do Senado publica nesta terça-feira uma reportagem especial sobre o uso da maconha na fabricação de medicamentos. Mais informações com a jornalista Fernanda Vidigal. O Especial Cidadania vai mostrar que os remédios à base de cannabis voltaram ao centro dos debates no país. Senadores acabam de aceitar uma sugestão apresentada por uma ONG que libera o cultivo da planta exclusivamente para a produção de medicamentos e a realização de pesquisas científicas. A sugestão virou projeto de lei e agora será votada no Senado. Já a Anvisa está prestes a votar resoluções que regulamentam o plantio por empresas farmacêuticas e o registro dos remédios. Nenhuma das propostas permite o uso recreativo da maconha ou o plantio individual da cannabis. Práticas consideradas crimes. A reportagem de Ricardo Westin explica que a regulamentação da cannabis medicinal é um tema controverso. Os defensores dizem que já há evidências suficientes a respeito da segurança dos remédios e que os doentes não podem mais esperar. Já os críticos se dividem entre os que afirmam que os estudos sobre a segurança não são conclusivos e os que creem que a disseminação dos remédios seria o primeiro passo para a legalização da maconha. Veja a reportagem completa no especial Cidadania que o Jornal do Senado publica nesta terça-feira. A versão digital pode ser lida em senado.leg.br.jornal. Nesta semana, o Brasil vai setear a 11ª cúpula do BRICS. Chefes de Estado que integram o grupo serão recebidos pelo colega brasileiro para debater política e economia. Para desenvolver o assunto, o Senado promoveu na semana passada um seminário sobre riscos e oportunidade nas relações entre os países do BRICS. BRICS é um grupo formado por cinco grandes países emergentes, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que juntos representam cerca de 42% da população, 23% do PIB, 30% do território e 18% do comércio mundial. A participação do Brasil no bloco foi tema de debate promovido pelo Senado. É muito importante que nós tenhamos debates e discussões com pessoas tanto do Senado quanto de fora do Senado para que nos ajudem a entender melhor este processo, a entender melhor para onde o Brasil pode caminhar com mais êxito dentro desse mar onde a gente está navegando com os BRICS. Apesar das diferenças político-ideológicas entre os países, participantes do debate defenderam a importância do BRICS. Desde a construção do BRICS, o que se buscou efetivamente? Crescimento econômico, integração, inovação tecnológica, aumento de tecnologia, atividade industrial. Todos os países envolvidos hoje no BRICS que integram o bloco, eles trazem consigo o desejo realmente de crescimento econômico. É de extrema importância fortalecer os laços que já temos com os países do BRICS. Soraya Tronic destacou que a abertura de mercado é a solução para a economia brasileira e citou a China como um exemplo a ser seguido. Por incrível que pareça, no ano passado eles comemoraram 40 anos de abertura de mercado. Portanto, 41 anos atrás, eles fizeram um projeto de Estado e não um projeto de governo e cumpriram e avançaram. Enquanto nós temos que correr atrás hoje. Para esse especialista, as divergências devem ser deixadas de lado para que bons negócios sejam concretizados. Os chineses estão presentes no mundo inteiro comercializando, mesmo pequenas quantidades. O que o Brasil nunca conseguiu fazer porque nossos custos são muito elevados. Na medida em que o ambiente econômico melhora, pequenos empreendedores vão poder levar produtos brasileiros em pequenas quantidades para outros mercados e não estar dependentes apenas de fazer grandes negócios que viabilizam. Por que que viabilizam? Porque superam as deficiências que nós temos. O encontro promovido pelo Senado acontece há poucos dias da reunião da Cúpula dos BRICS, que será sediada em Brasília pela segunda vez nos próximos dias 13 e 14 no Palácio Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores. A reunião abordará temas como a cooperação tecnológica entre os países, saúde e crise na Venezuela. Uma palestra do escritor, historiador e filósofo Yuval Noah Harari foi a atração no lançamento do projeto Modernizar na Câmara dos Deputados. O objetivo é discutir o futuro e aperfeiçoar a forma como o Congresso discute e formula leis e políticas públicas. Há oito anos, Yuval Noah Harari era apenas um professor universitário em Israel. Mas bastou ele publicar o livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, para se tornar uma celebridade mundial. Pela primeira vez no Brasil, Harari veio dar uma série de palestras sobre temas presentes em seu último livro, 21 lições para o século XXI. Nacionalismo, disputa direita e esquerda, futuro do emprego. Em Brasília, foi a estrela do Fórum Modernizar, organizado pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal, para debater o impacto da revolução tecnológica no país nas próximas décadas. Ele disse que o maior problema do mercado não é o desaparecimento de postos de trabalho, mas como treinar as pessoas, e que países menos desenvolvidos vão sofrer mais. Yuval Harari falou por uma hora e meia para um salão negro com mais de 500 pessoas, entre elas o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Mas ele sempre deixa claro, inclusive nos seus livros, que não é um profeta, nem tem respostas para tudo. Admirado por Bill Gates, Mark Zuckerberg e até Barack Obama, seus três mais recentes livros já venderam 15 milhões de cópias e foram traduzidos em 50 idiomas. Eles nos contam de onde viemos, para onde podemos ir, e como viver ou sobreviver numa sociedade em constantes e radicais mudanças como a nossa. A polícia legislativa começou a usar na última semana cães farejadores para aumentar a segurança no Congresso Nacional. Essa é a Maeva, e esse é o Chuck. Maeva tem apenas dois anos, mas já é especialista em farejar armas e explosivos. Chuck tem dez meses e está sendo treinado para seguir os passos da parceira. Os cães foram usados pelas polícias do Senado e da Câmara dos Deputados para auxiliarem na checagem da segurança de um evento realizado na quinta-feira. Foi a primeira vez que animais auxiliaram nesse tipo de revista. Esse trabalho é um evento piloto, só iniciou-se durante essa semana. Começou com o treinamento dos policiais em cursos específicos para a condução de cães de detecção e está culminando agora na introdução dos cães com eventos teste aqui nas casas legislativas. Os cães farejadores começam a ser treinados ainda filhotes e se aposentam entre oito e dez anos. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br.tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Legenda Adriana Zanotto